Eu queria ser, tudo pra você Mas não foi assim, como eu pensei Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou vivendo por viver Com o coração sofrendo sem te ter E já não posso mais Preciso voltar atrás Não posso impor a razão O que você quer, ninguém está reclamando tanto, hein, rapaz? O que você quer, ninguém está reclamando tanto, hein, rapaz? O que você está reclamando tanto, rapaz? O que você está reclamando tanto, rapaz? O que você está reclamando tanto, rapaz? Hein? Papai, não pode, papai, a gente já me caralho Papai, papai 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 E o que é isso, Mariana? Você não tava de dieta? Hoje é domingo? Hoje pode. Mas hoje pode pelo menos um, pelo menos dois, mas não é o prato todo não, hein, Mariana? Mas hoje é sete. Hoje é o quê? Hoje é sete, misericórdia. É um apetitezinho. Gente, olha ele aqui. O rapaz já mandou o link pra mim, tá tudo certinho. O iPhone 13 Pro Max ou sete mil por apenas dois e cinquenta. E aí, coloca ou não coloca? Vocês que mandam. Gente, olha ele aqui. O rapaz já mandou o link pra mim, tá tudo certinho. O iPhone 13 Pro Max ou sete mil por apenas dois e cinquenta. E aí, coloca ou não coloca? Vocês que mandam. Gente, agora é com vocês. É só clicar aqui e ir lá garantir o seu. Por apenas dois e cinquenta, esse iPhone aqui, 13 Pro Max, pode ser seu. Ah, babá, eu não quero celular, quero dinheiro. Pronto. Eu vou enviar. Quem ganhar, eu vou enviar sete mil. Então, clique aqui e venha ser feliz. Porque eu sei que muita gente sonha por esse iPhone. Agora, me diga. Por dois e cinquenta, esse iPhone ser seu. Por três e cinquenta.